Olá para quem está vendo esse vídeo, e olá Loiuri! Estou aqui para fazer a dublagem da Luana, mas eu tentei o meu melhor. Ah, não sei se isso me desclassifica ou coisa do tipo, mas eu fiz uma pequena cena com as falas dela para que ficasse melhor para mim em questão de entendimento. Eu espero que veja e eu espero que assista até o final, pois eu ainda tenho mais algumas coisas. Depois, passei a vida inteira com medo, medo das coisas que poderiam acontecer e das que poderiam não acontecer. O que eu descobri foi que o medo é a pior parte, este é o verdadeiro inimigo. Será que você ainda não percebeu? Eu realmente estou com ciúmes de você, mas tudo porque eu gosto de você e não consigo viver sem você, poxa. Eu passei a vida inteira com medo. Medo das coisas que poderiam acontecer. E por fim, dos que poderiam não acontecer. O que eu descobri? O que eu descobri? Foi que o medo é a pior parte. Esse é o verdadeiro inimigo. Será que você ainda não percebeu? Eu realmente estou com ciúmes de você. Mas tudo porque eu gosto de você. E não consigo viver sem você. Mas é porque eu realmente gosto de você e... Ah, meu Deus do céu. Isso não vai dar certo. É uma coisa que eu falei sem pai, mano. Meu Deus do céu. Eu acho que voz de Loli não combina com ela. Tipo... Ai, meu Deus.